E agora as obras de duplicação da BR-135. A entrega da nova estrada pode atrasar por conta do período chuvoso. As obras começaram há mais de um ano e no próximo mês será iniciado o processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela fase final do projeto. No canteiro de obras, máquinas e homens trabalham em ritmo acelerado. A duplicação da BR-135, uma das principais vias que cortam o Maranhão, ainda na primeira etapa, avança e começa a ganhar novas formas no trecho onde estão sendo colocadas as colunas de brita, necessárias para dar suporte à pista no campo de Perizes, ao lado da estrada de ferro São Luís-Terezina. Do primeiro lote, esta fase é considerada a mais cara e também a mais difícil da obra e está avaliada em 354 milhões de reais. Nós temos uma situação meio peculiar no campo de Perizes, nós temos 18 quilômetros de campo, onde nós temos solo mole, que varia de uma profundidade de 8 a 25 metros. Então com isso foi criada uma solução especial, que é a solução com coluna de brita, onde essas colunas de brita são feitas de 2 em 2 metros e são feitas com equipamento que o mercado brasileiro não dispunha. Os dois últimos lotes para o início da fase final da obra está com processo licitatório previsto para começar em março deste ano. A duplicação da BR-135, que começou em novembro de 2012, com uma série de interrupções, está com prazo de conclusão previsto para outubro deste ano. Mas, segundo o DENIT, o início do período chuvoso já prejudica os trabalhos e pode atrasar a entrega da obra em até dois meses. O contrato prevê o encerramento da obra em outubro de 2014. Nós estamos atravessando um período de chuva muito intenso na região e com isso a gente já está fazendo mais ou menos uma nova previsão para dezembro de 2014, justamente dando uma folga por causa deste período de chuva. A BR-135 é uma das rodovias que registra o maior número de acidentes no estado, principalmente na região de Campo de Perizes. Mas, de acordo com o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, de 2012 para 2013, o número de ocorrências caiu para 16%. Houve uma queda muito grande, principalmente entre o quilômetro 0 ao 24, que eram acidentes frequentes, motivados pela ação efetiva da Polícia Rodoviária e também com a instalação das barreiras eletrônicas e pardais. Com isso, houve uma diminuição da velocidade na via, diminuindo a velocidade e também diminuindo o número de acidentes.